Eu mando um beijo, ela não pega Pisco o olho, ela se nega Faço pose, ela não vê Jove, chama, ela ignora Vendo junto, ela sai fora Eu escrevo, ela não vê Minha amiga, minha amiga Minha namorada Minha capa, minha sina Minha moça, minha vida Minha moça, minha vida Minha casa, quero ser passírio Minha amiga, minha namorada Minha capa, minha sina Minha moça, minha vida Minha vida Minha, minha vida Minha garota, quero ser passírio Minha moça, minha vida